Muita gente tem problemas para visto para os Estados Unidos, aí o visto venceu, aí não venceu. Eu mesmo queria ir para a Disney World, fazer uma pós-graduação com o Mickey lá e dar um doutorado naquela área. Eu não consigo porque meu passaporte venceu. Bom, tem muita gente, por esse motivo nós pedimos a gentileza da doutora Mara Pessoni, uma jogada especialista em imigração e comércio exterior. Doutora Mara, muito obrigado pela gentileza de atender aqui o Jornal da Nova Brasil. Bom dia, é um prazer estar aqui, é uma honra. Muito obrigado. Doutora Mara, o meu visto venceu, mas eu não viajei nem uma vez para os Estados Unidos, eu viajei para outro lugar, para lá não. Eu tenho uma renovação automática, eu vou ter que pegar aquela bruta fila lá no consulado ou contratar um grupo especializado para tratar disso para mim. Como é que funciona isso? Olha só, tem uma ordem que determina, uma ordem executiva que determina o seguinte, se o seu visto venceu há menos de 48 meses, é possível uma renovação automática, bastando para isso preencher, evidentemente, um formulário chamado DS-160 e enviar o seu passaporte ao CASB da sua região. O CASB é aquele departamento do governo americano que faz a questão das digitais, da foto, mas se o seu visto venceu há menos de 48 meses, é possível fazer essa renovação automática. Porém, quem vai decidir se você não vai passar pela entrevista, ou se deve passar pela entrevista, aquela fila enorme, é o próprio consulado ou a embaixada em Brasília. Por quê? Eles vão determinar se realmente as informações que você colocou naquele formulário estão corretas, porque eles investigam aquele formulário. Eles vão analisar o seu perfil, se você tem perfil realmente de turista, ou, se na avaliação deles, você é um propenso candidato a ficar nos Estados Unidos depois de forma ilegal. Então, sim, é possível renovar o visto automaticamente, mas quem vai decidir... Opa! Perdemos o nosso contato. Doutora Mara, me ouve agora? Eu ouço. Ok. Eu te ouço. Tive uma pequena interrupção. Doutora Mara, então, isso pode ser tão, vamos dizer, ser tão trabalhoso como para uma pessoa que vai tirar pela primeira vez visto para viajar para os Estados Unidos? É, para quem vai tirar pela primeira vez o visto de turista, ele tem que se atentar a vários detalhes. E o primeiro e mais importante é comprovar seus vínculos fortes com o seu país de origem, no caso, nós brasileiros, com o Brasil. E o que são vínculos fortes? É mostrar ao agente consular que você realmente tem motivos para viajar como turista, mas retornar ao seu país de origem. Por quê? Porque a maioria das pessoas que ficam indocumentadas nos Estados Unidos, indocumentado quer dizer sem status, ou seja, entrou com status de turista e depois perdeu esse status porque continuou lá fora do tempo, por exemplo, essas pessoas, elas não têm esse vínculo com o Brasil, ou seja, um baixo salário, uma baixa renda, não possuem bens, não têm um trabalho fixo ou um trabalho que pague muito bem, coisas nesse sentido. Uma família, às vezes, normalmente é um pessoal, principalmente homens na faixa etária, entre 18 e 35 anos. Então, é muito importante quando se vai tirar um vício de turista, fazer a comprovação desses vínculos, apresentar um imposto de renda com renda, porque às vezes acontece as pessoas, a gente fala assim, você declara imposto de renda? Declaro. Quando nos entrega a declaração, isento. Não adianta. Quem está isento do imposto de renda, nós temos que analisar com a ótica do agente consular. Quem ganha menos de 3 mil reais por mês, dificilmente consegue uma viagem de turismo. Por quê? Se a gente transformar esses 3 mil reais em dólares, a gente vai ver que a pessoa não está ganhando 500 dólares, 600 dólares por mês. Como que vai pagar uma viagem internacional, estadia, parques, vamos dizer, Disney, parques, etc., da alimentação lá fora. Então, a gente tem que ter essa análise muito criteriosa. Quais são os vínculos dessa pessoa no Brasil, a sua renda, para ter uma chance maior de uma aprovação. Doutora Mara, alguns países exigem que a pessoa, quando vai fazer turismo, tenha passagem de ida e de volta. É também o caso dos Estados Unidos? Não é que exigem, mas é importante ter. Porque se você está indo fazer turismo, você comprou sua passagem de ida e volta. Então, se o agente de imigração, porque tem duas coisas que as pessoas às vezes confundem. Uma coisa é ter um visto aprovado aqui em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, no consulado. Outra coisa é, quando você teve seu visto aprovado, você está viajando e vai entrar nos Estados Unidos, você tem que passar pela imigração. É uma nova entrevista. Se o agente imigratório te pedir, cadê sua passagem de volta e você não tiver, fatalmente você será convidado a voltar para o seu país. Então, a famosa deportação. Então, quem está indo fazer turismo nos Estados Unidos por 15 dias, por 30 dias, no máximo, quer, a gente aconselha, não fale que você vai fazer turismo e vai ficar 60 dias. Dificilmente alguém tem renda suficiente para fazer turismo por 60 dias. Então, dentro daquele prazo que você determinou ali, dentro do seu DS-160, que é o formulário que você preencheu para solicitar o seu visto, que você falou, vou ficar 15 dias nos Estados Unidos, você tem que ter sua passagem de ir e de volta. Dora Mara, quando você diz que a pessoa é convidada, gentilmente, a voltar ao seu país, quer dizer, o cidadão, então, é colocado num voo e mandado de volta? Sim, sim. Normalmente, o que acontece? Quando você vai passar pela imigração e o agente migratório desconfia das suas intenções, primeiro você é convidado para a famosa salinha. Todo mundo já ouviu falar dessa salinha. O que é essa salinha? É uma sala, realmente, que as pessoas vão sendo colocadas lá e vão passar por uma nova entrevista ali, por um agente mais criterioso, com mais tempo para questionar. E aí, ali, daquela salinha, às vezes, ela está muito cheia, você passa o dia todo lá nessa salinha. E aí, quando ele chega a sua vez, que ele vai te questionar, ele analisa tudo, ele olha seu passaporte, ele olha seu celular. Se ele encontrar alguma coisa relacionada a trabalho no seu celular, nas suas conversas de WhatsApp, ele já vai definir que você realmente está entrando para ele trabalhar, o visto de turista não te permite isso. Então, ali, você será deportado no próximo voo de volta, porque eles conseguem a vaga para te mandar de volta ao Brasil. Perfeito. Doutora Mara, muito obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço a oportunidade e continuo aqui à disposição. Muito obrigado, doutora Mara Pessoa, advogada especialista em imigração. E como é depois dessa, acho que eu não vou fazer mais aquela pódia de graduação com o Mickey lá, não. Eu chego lá, o cara olha para a minha cara, e diz, não, 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 pode voltar. Eu sou o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Obrigado.